Tanto tempo a gente não se vê, me pergunto se já me esqueceu. Será que tem alguém no meu lugar, desfrutando os sonhos que era meu? Teu sorriso, teu desejo, doce do seu beijo, onde foi que a gente se perdeu? Vem pra me dizer, que ainda existe uma esperança de recomeçar. Vem, diga que sim, diz que me ama e que vai voltar pra mim. Vem, diga que sim, diz que me ama e que vai voltar pra mim. Vem, diga que sim, diz que me ama e que vai voltar pra mim. Vem, diga que sim, diz que me ama e que vai voltar pra mim. Vem, diga que sim, diz que te pergunto se Frontier.